A CIDADE NO BRASIL A sensação de encantamento para mim é fascinante. Parece que faz o tempo congelar. Me transporta para um universo paralelo, mágico. Aquece o coração. Faz meu olho brilhar. Se bobear, até as borboletas ficam ouriçadas no meu estômago. Mas engana-se quem acha que meu encantamento se dá por uma paisagem paradisíaca ou pela conquista de algo improvável. Me encanto com o que é simples, belo, singelo, despercebido até. Já me peguei fascinada por uma batata em forma de coração. Pelo gesto de um senhor idoso na fila do pão. Pelo olhar penetrante de um bebê. Pela troca de afeto entre um casalzinho adolescente na rua. Pela voz de um cantor. Por uma troca de olhares doce no meio da multidão. Por um leva um casaco porque está esfriando. Por uma mensagem às sete da manhã. Pelo fato de estar exatamente onde estou, como estou e fazendo o que estou fazendo neste momento. Ah, o encantamento é encantador. E acredito eu, contagiante. Tchau. Tchau.